E aí pessoal? Beleza? Mais uma jogabilidade... Snowbreak! Temos mais um reset do dia Vamos ver o que nós temos por hoje Alguém quer falar comigo? Ah, Yau! A próxima que eu vou focar será Yau Ah, Yau está tomando banho Deixa eu entrar! Ah, a porta dela está muito... Coitada, acho que vou gastar os cristais para... Para dar uma... Cadê você? Está no computador... What about? Tem de beleza? Mais uma... E aqui é tudo isso... Aqui... Quem você vai estar lá em cima? E aí... Já vem... O que você vai estar? Tchau, tchau... Coitado da Yao, o quarto dela está muito básico, vamos comparar aqui o quarto da Basta, vou gastar cristais, vou comprar um presentinho para a Yao, vou comprar esse aqui, 1.600, estou falido, essa pelo menos ela vai compartilhar, não vai ser que nem a Fanny, maldita, ela só come sozinha os bolinhos, eu vim aqui e trazer esse humilde presente, ai sim cara, ai sim, a Yao é gente boa, ela compartilha da comida, tomar uma cervejinha com ela, que bacana, que bacana, valeu investimento, valeu dar uma de gado, que legal, vou vir aqui diversas vezes aqui e tomar uma cervejinha com a Yao, isso é muito legal. É cara, valeu investimento. Valeu investimento, agora está menos vazio né, vamos ver se dá para comprar um presentinho para ela, has variável! É, olha essa Basta E? Já comprei, harrelado na mesa, esse aqui eu já comprei para ela. Eu comprei o versão top! É velho, é velho Foi, foi Então vamos dar uma saída Eu faço uma massagem aí, gente É preciso pau level Ó, vou ter 4 massagens pra pau level Aí ganho stamina Ah não, ganho prata Então vou ter que fazer massagem Então hoje é dia de massagem Primeiro começando com soquinhos E aqui só com as mãos Soquinhos E aqui com as mãos Para terminar com a chave de ouro Soquinhos 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 Massagem pra todo mundo Soquinhos 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 Não Soquinhos Soquinhos Ah, eu chego mais, e aí? Ah, eu chego mais. Ah, eu chego mais. Ah, eu chego mais. I got a succuless madness O próximo eu ganho Stamina, e se eu ganho Stamina, eu consigo fazer normal. Tem que ficar o dia inteiro só fazer massagem, eu não tenho saco para isso, então por hoje já deu massagem, task, vou ter que fazer o seguinte, despete, ou, eu quero a, tipo, vou pegar o robô, o robô gigante. Deixem-o para mim. Eles têm reenvocações. Acabem os Minions. Fully loaded. Acabem. 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 Um segundo dia. Já? Super easy, muito easy. Pegue sua posição. Yeah! 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 Agora eu queria que eu venha para sair para eu? Ele vai me dar 4GP Ele vai me dar de 1GP Eui que é desconto no facebook É o único que precisa para a minha coleção, acho aquele maldito Bomber Mad. Bomber Mad. E aí O que é isso? O que é isso? É isso aí. Vamos lá. Não entendi. Isso, isso, isso. Agora entendi. Agora entendi. Agora entendi. Eu usei os meus Minions. Agora entendi. O que é o Boomer Man? Agora entendi. Agora entendi. O que é o Boomer Man? 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 Oh, esse cara! Ah, isso é muito simples. Tchau! Bom, já peguei tudo aqui. A missão de hoje é em busca do Bomberman, eu só preciso do Bomberman para a coleção. Bomberman, cadê você? 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 Bomberman, cadê ela me dar uma entrega? радa você? Bomberman, cadê eu me la energy, A caralho, cadê? Poderrô, cadê você? Bomberman... Isso aí ela é a parecidade, Iš, eu fiquei nos preparado, Bomberman, cadê eu? Bomberman, cadê você? Powerapeuti DM... Último Peguei um diferenciado Belezinha, já deu Enche o saco Saiyan Saiyan, você me atrapalha Agora estou mudando Como que você está voando, não me perdi a câmera Para mim é fácil E aí E aí E aí E aí Tem que fazer o que aqui? Não estou entendendo. O que o jogo quer que eu faça aqui? Tem que conjurar alguma coisa aqui? Engage, seal the area. Descubra. Pegue seu posicionamento. Descubra. Fully loaded. Descubra. 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 They have reinforcements. Engage! Seale the area! Stop! Hold your position. Small object. Go plan now! Minor object. But what are you looking at? No object, not product. Vamos lá. Eu acho que eu tenho que achar os data-discs, deve ser isso, mas eu já vasculhei tudo, data-disc. Oh, tem mais um aqui. Entendi. Um, dois, três. Dez. Sai, bosta! Quatro. Cinco. Seis. Ah, já sei. Sete, oito, beleza. Beleza. Engage. Fecha a área. Stop. Pegue sua posição. Beleza. Consegui. Vou aqui embaixo, vou terminar essas duas missões, essas três missões idiotas. Hortas. Tchau. 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 Ah, mano, não dá. Não tem um túnel aqui, não. Ah, Picpets. Ah, que bom. Ah, Picpets. Ah, Picpets. Ah, Picpets. Engage. Seal the area. Fully loaded. 9 long nights, in the name of my own wounds. Ah, Picpets. Um. Ah, Picpets. Ah, Picpets. Oh, Picpets. O que é isso? Você é seguro que é a sua melhor escolha? E aí chega uma hora do jogo que dá preguiça esquivar. Não me rush, eu só acabo de debulgar. Vem, 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 vem. Vem, vem. Isso! Vem, vem, vem. Vem, vem, vem. Vem, vem, vem. Vem, vem. Beleza! Esse vai ser um pouco mais difícil. Vem, 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 vem. Vem, vem, vem. Isso! Isso! Tá. 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 Vamos lá. 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 Estão com as armas autolad? A operação pode ser... ... 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 E aí E aí E aí Isso E aí é? Vamos fazer essa missione. Tem que usar a cabeça. Como é que eu vou chegar naquela? Ah, Bomberman. E aí é? Você pensou que eles teriam privilégios de acesso? Não tem que usar privilégios. Oh, sai 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 Onde? 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 mais e mais hostiles aparecendo have we reached the threshold of the railrun and hide? ah boss Não, 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 não. Isso... Oh, nossa, fodeu, fodeu. Peer em. Have we reached the threshold where I run and hide? Why don't these guns auto-load? Just let me think about these things. Relog it, right? I'll be on level. You would have thought they would have configured access privileges. Ae, mais uma mission, né? Ó, falta um, dois... ...e três pra limpar. ...e três prazo. ...e três prazo. ...e três prazo. Veja bem o que você está vendo! Veja, veja! Onde você está vendo? Se você está vendo? Veja, veja! Veja, veja! Veja, veja... Veja, veja! Veja, veja! Tchau, tchau. 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 Eu acho que é simples. Tchau. 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 Cara, esse cara é muito grande. Olha, já fiz todas as misiones, agora onde falta fazer? Só vou ter esse aqui e esse. Cara, você tá me enchendo o saco. Você vai embora. Deploy 11, ele colocou um de 10. Eu ainda não achei o Bomberman. Você vai embora. 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 Eu vou 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 embora. E aí É, não dá pra subir. Deixa eu ver o autobotip para cima, é, não dá pra subir. Vamos lá. 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 Eu estou mudando agora! Eu acho que é fácil! Você vê isso! Ficam aí, isso, fica aí Um, dois e três Aí Um, dois e três 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 Vamos lá. Vamos lá. Belezinha. Ah, já sei. Ele só desbloqueia tudo se eu pegar todas as variantes. Eu não peguei todas as variantes. Um, dois, três, quatro. Ah, cara. Vai demorar, né? Oito. Então tem que ser, ó. Três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Ok. 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 Vamos Всerar, ó. É um personagem Beleza, vamos pegar todas as Oh yeah Muito bom bosta Pronto, peguei todas as As coisas E já já vou botar pro level 70 gente Tem gigalink hoje? Zerou? Não, vai zerar só amanhã Então é isso gente Vou dar uma finalizada no gameplay E aguardem os próximos vídeos Valeu